Música Para uma melhor experiência, utilize fone de ouvido. Este vídeo foi autorizado para ser dublado pelo criador ou criadora. Música Sejam bem-vindos ao canal Bialoba. Vocês estão prontos para mais um vídeo, crianças? Então, bora para o vídeo. Feiosas do meu coração! Quantos nossos corações são? Que saudades! Vocês viajaram para onde? Eu primeiro, 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 eu primeiro, eu primeiro, eu. É, acho que matei a Milly. E eu fui para Las Vegas. E eu conheci um garoto. Estamos trocando mensagens. Chau, você não gostava do cara da sorveteria? Vou à casa de banho e já volto. Chau, B, você realmente tem que decidir. Ah, santa paciência. Três meses e só agora é que eu vou aos banheiros. Olha só se não é ela. Era só o que me faltava. Vai procurar o que fazer, Rodrigo. Este ano, não vou levar com aqueles idiotas. Este ano é na porrada. Andei praticando Kung Fu. Oh, tá se divertindo, ursinha? Este ano, não, idiota. Eu andei a praticando Kung Fu. Não me ignora, seu pedaço de sapato. Não merece a minha atenção. Senti a falta disso. Meninas, temos aula. Um, dois, três... Aula! Aula! Ah, não, Rodrigo! Opa, está ocupado. Este ano, não. Eu não vou levar com aqueles E3 idiotas este ano também. Parece que eles fazem isso para chamar a atenção. E, Safira, não é para nada, mas parece que o Rodrigo gosta de alguém. Se ele gostasse de mim, não fazia o que faz. E, além disso, não ia ter sorte nenhuma, porque eu odeio. Me larga, Rodrigo! Me larga, senão eu vou gritar! Lá! Amanhã é outro dia! Olá, mãe! Olá, filha! Olá, filha! Olá, filha! Olá, filha! Olá, filha! Se aquele idiota me tocar... Acho que está na hora de retribuir o fora que você me deu ontem, né? Me larga, seu idiota! Rodrigo, me larga, por favor! Ah, vai! Ah, o que é que aconteceu agora? Ela disse que eu pareço uma criança que gosta de vários rapazes! E é mentira, hein? Toda semana é um cara diferente, meu Deus! Isso é mentira! Eu gostei do Hugo duas semanas! Rodrigo? Está tudo bem? Tá sim! Só estava tentando ajudar... Acontece que eu não preciso da sua ajuda, Ursinha! És um mal agradecido! Não fala assim comigo, hein! Eu falo assim com o que eu quiser, seu idiota! Safira! Trocamos de corpos? Trocamos de corpos? Ai, que horror! Eu sou um rapaz! Cala a boca, menina! Basta repetir o que aconteceu! Ih, rápido! As suas roupas são quentes! Ai, chega, Rodrigo! Eu já estou toda dolorida! A gente vai ter que ficar assim! O quê? Queres fazer mais o quê? Ah, ok, ok! Querem se calar, pelo amor de Deus! Obrigado! O Rodrigo está um bocado estranho... Uai, é estranho alguém gostar de música? Não... Olha, este é o meu endereço! Tenta ser simpático com a minha mãe, por favor! Ah, claro! Este é o meu! E tenha cuidado com o meu pai! Ok! Olha, tu estás no meu coroa! Age como eu! É aqui! Este deve ser o quarto dele! Vou tomar um banho! Bom, é aqui! Olá, filha! Olá, mãe! Está tudo bem, filha? Está! Você sabe que você pode contar comigo, né? Sinto falta da minha mãe! Eu estou aqui, filha! Obrigada, mãe! Pirralho! Vai fazer o meu jantar! Vai tu! O quê? Estou indo agora! Será que ele passa por isso todos os dias? Será que a Safira ficou bem? Mas será possível que este rapaz só usa preto? Inacreditável! Correu bem? É, até que sim! Olha, eu não quero tornar nas coisas piores! Eu cuido do teu pai, tá? A tua mãe é super simpática! E às vezes um bocado intrometida! Devias agradecer! Alguns não têm a sorte de ter uma mãe! Desculpa! Ok, ok! Ok, ok! Vamos pra aula! Hum, a Safira está estranha! Não fala a mesma coisa que eu! Não fala a mesma coisa que eu! Não fala a mesma coisa que eu! Inacreditável! Você não me disse que tinha uma madrasta! Ela está em casa? Sim! Ela é simpática, mas evita a conversa, tá? Ok! Ah, adeus! Tchau! Olá, Rodrigo! Desculpa, não me dei conta que tinha chegado e acabou vendo aqui! Tudo bem, não faz mal! Ah, sério? Ok! Bom, vou fazer o jantar! Eu acho que a Betty seria uma boa mãe para o Rodrigo! Talvez ele mudasse um bocado! Safira, tu tens pai? Claro! Só que ele não vive pra cá! Arranjou uma vida nova em outro país com outra mulher! Ah, lamento! Ah, não! Não se preocupa! Eu já me acostumei! Escuta aqui, seu babaca! O que você fez com a nossa Safira? Emília, tenho que te contar um pequeno detalhe! Isso explica tudo! Você tem que desfazer isso! É que não dá! Acho que encontrei alguma coisa! Diz que tem que repetir o que aconteceu, só que de trás pra frente, à mesma hora! Vai ser um bocado difícil, mas vamos tentar! Rodrigo, descobri uma forma de voltarmos aos nossos corpos! Qual? Temos de fazer o mesmo que tínhamos feito antes, mas de trás pra frente! Na mesma hora! Por acaso, você sabe que horas que foi? Sei! Temos de fazer o mesmo que tínhamos feito antes! Segunda tentamos outra vez! Adeus! Tchau! Aonde você vai, pirralho? Vou sair! Não, não vai sair! Pode ir, Rodrigo! Obrigado, Betty! Por que você vai de contra as minhas regras? O Rodrigo precisa de liberdade! Ele é meu filho e eu educo ele da minha forma! Talvez, se eu fizer uma queixa polícia da forma que trato seu filho, isso mude! Vou comprar roupa colorida! Isto vai ser divertido! Se fosse um rapaz, seria lindo! Ah, chega! Vou dar um jeito nisso! Bem melhor! Rodrigo, gostaria de morar comigo? Ah! Claro! Vamos fazer uma coisa! Segunda, depois das aulas, vou buscar a sua guarda! Claro! Mas não podemos contar ao seu pai! Fiz uma coisa que pode mudar a tua vida! O que você fez, Safira? Fiz uma coisa que pode mudar a tua vida! Calma! É uma coisa boa! A Betty perguntou se queria viver com ela! E eu disse que sim! Segunda, depois das aulas, ela vai buscar a tua guarda! Quê? Ah, sério? Sim! Ainda bem! Obrigado! De nada! Talvez com ela, mudes um bocado de personalidade! Desculpa! Eu não devia ter feito aquelas coisas contigo! Eu tinha muito peso em cima de mim por causa do meu pai e acabava descontando em você e nas suas amigas! Ah, não se preocupe! Agora veja o seu lado! Está tudo bem! Obrigado! De nada! Adeus! Rodrigo! O que você fez com o meu visual? Você é doida! Olha a roupa que você está usando! Você cortou o meu cabelo! Ah, qual é? Estava muito comprido! Haha! Não esquece que eu estou no seu corpo! Safira! Bom, chegou a hora! Boa sorte! Obrigado, Safira! Todos podemos mudar! Todos podemos mudar! Todos podem mudar! E aí! E aí! Tchau! É aí! E aí! E aí! E aí! Make the colors in the sky